Você está no trânsito e você sabe que você tem muito pouco tempo para decidir o que vai fazer, né? Sabia que 80% dos acidentes em rodovias federais registrados nos três primeiros meses desse ano foram causados por decisões erradas dos motoristas? O trânsito brasileiro é um dos que mais matam no mundo. Quem está sempre nas estradas fica também um pouco mais perto de fazer parte dessa estatística. Os caminhoneiros, por exemplo, eles estão envolvidos em quase metade dos acidentes. Sono, muitas horas de trabalho, imprudência, estradas em condições ruins. O Lauro perdeu parte da família num acidente causado por uma carreta que transportava soja na BR-376, no Paraná. Essa carreta foi causadora do acidente e da morte da minha filha e do meu neto. No carro atingido pelo caminhão estavam a professora Vanessa, de 37 anos, e o filho dela, Pedro, de 7. Os dois morreram na hora. Segundo o boletim de ocorrência, a carreta estava com más condições de manutenção. Apresentava defeito no sistema de freios e iluminação, tacógrafo vencido e pneus irregulares. Além disso, o motorista estava com exame toxicológico vencido há dois anos e em alta velocidade. Esse caminhão, pelo estrago que ele fez no carro onde estava minha filha e o meu neto, em função de ser uma descida, olha, não precisa ser muito inteligente para perceber que esse caminhão, ele estava rodando a mais de 100 km por hora na descida, sem freio. O motorista que causou o acidente chegou a ser preso por homicídio culposo, mas foi solto dois dias depois. Lauro espera justiça pela morte da filha e do neto. E eu culpo tanto o motorista quanto a transportadora pelo fato acontecido. Eu não tive um pedaço do meu coração arrancado, eu tive dois pedaços do meu coração arrancados, sabe? Arrancados, eu tenho dito bastante, pela ganância do dinheiro. Num país com mais de 33 mil mortes por ano no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal registra que em 47% dos acidentes que acontecem nas estradas, caminhões estão envolvidos. A falha humana lidera a lista dos principais fatores responsáveis pelos acidentes nas rodovias do país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 77% dos acidentes ocorridos nos três primeiros meses deste ano tiveram como causa escolhas erradas dos motoristas, como por exemplo, ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível e ingestão de álcool. Fábio foi vítima de imprudência. O caminhão dele ficou completamente destruído ao desviar de outro motorista de caminhão que fez uma ultrapassagem em local proibido. Foi tudo muito rápido, eu só tirei e vi, senti o caminhão tombando. E depois dali, já não lembro mais de nada, porque não deu tempo de ver se ele voltou para a mão dele. Eu sei que ele seguiu a viagem dele e eu fiquei tombado às margens da rodovia. Fábio acredita que o cansaço, o sono e as longas jornadas de trabalho são responsáveis pelas más decisões ao volante. Hoje, você vê, o caminhoneiro tem uma jornada de 16 horas por dia, trabalhando isso regulamentado por lei. Claudinei está afastado do trabalho desde setembro do ano passado, quando sofreu um grave acidente de trânsito. Eu só me acordei quando eu estava na pista deitado, já sendo socorrido. Fiz o airbag, né? Estourar o airbag pegou no meu rosto e apagou toda a cena do acidente. Inclusive, quebrei as duas pernas, né? Pensando em aumentar a segurança dos motoristas, uma empresa investiu em câmeras com tecnologia por meio de inteligência artificial. Elas monitoram se o condutor está distraído, se está sem uma das mãos no volante, utilizando o celular e até mesmo se está cansado ou com sono. Em termos de uso de celulares, hoje é zero durante o trabalho. Um piscar de olho mais prolongado ou levar uma mão à cabeça. Então, essa câmera consegue identificar esses sinais e ela reporta para nós na nossa torre de controle. Quem é monitorado garante que funciona. É uma coisa que a gente se sente segura, que a gente sabe que está ali, está visualizando a gente e sempre para ajudar, né? E a tecnologia, ela está aí para nos dar segurança naquilo que a gente pode melhorar, porque a nossa família está esperando a gente em casa. Mas a tecnologia avançada ainda não é a realidade da maioria dos motoristas. O que os empresários vão fazer? Eles veem números. Eles só enxergam lucro. Você sabe qual é o piso salarial do motorista hoje, um carreteiro? 2.300 reais. Pelo tempo que ele fica fora de casa, pelos riscos que ele corre ergonômico, de acidente, responde civil e criminalmente por qualquer coisa que aconteça. 2.300 reais.